Terra Pecuária, oferecimento, genética aditiva, Fazenda Camparino, Terra Brava Agropecuária, Fazenda Reata, Guadalupe Agropecuária, Fazenda Jacamin, Genética BR, Cindy Castilho, Vita Sal, Cindy Porangaba, Nelore Pintado PO, Hélio Correia de Assunção, Pecuária Brasil. E a gente já começa com uma matéria sobre um leilão que será um boom no calendário de leilões de 2021. Isa foi conversar com um dos zebuzeiros mais admirados do Brasil sobre esse remate. Confira. Uma propriedade que no período de seca impressiona por se manter altamente produtiva e que na época das águas dá um show de cores nos pastos. Vida que ecoa dos patinhos até a tropa e a genética que levam o nome Camparino para o pódio de um dos principais fornecedores de genética zebuína do Brasil. Ele é um mocheiro nato, caprichoso e como ele mesmo gosta de dizer, tem muitas horas de voo, de criação com essa raça. Seu Zé, desde 1964 que o senhor começou a criar o Nelore Mocho, né? Foi a primeira raça que eu dediquei. Gosto demais da raça mocha. Eu acho que ela tem um futuro imenso, porque cada dia o gado é criado mais embolado, como se diz. É confinamento, é sempre confinamento, é rotacionado. E o gado sem chifre já é uma qualidade muito grande. Eu sempre falo na minha fazenda aqui, quando eu abro venda de fazenda, que eu vendo várias cores na fazenda, os primeiros a sair são os mochos. Pecuarista de corte gosta muito de mochos. E realmente ele é um gado muito bom. Um gado fértil, um gado que produz muito leite. É um trabalho de seleção a vida toda. A vaca que falha, sai, vai para o corte, né? A vaca que falha um ano, descarta. O senhor está falando para mim que é olhando, né? É vivendo realmente com esses animais durante toda essa trajetória que você aprende com eles. Com o mocho, o que o senhor aprendeu? O mocho, essa facilidade na maternidade, uma vaca mocha nunca acontece de acidente. O gado padrão é manso e tudo, mas o chifre é uma ferramenta, né? Já abriram barriga de burro mesmo. Já aconteceu muita coisa. Não é normal, mas lá de vez em quando aparece. E o mocho mesmo vai ter alguma pirada, mas não acontece nada de grave. Porque tudo, ela não tem a arma na mão mesmo. E agora falando um pouquinho mais sobre esse evento, porque é mais uma vez a Comparino cravando aí dentro da história dos leilões uma marca, porque vai ser o maior, né? A maior oferta de fêmeas mochos da história nessas leilões. Eu não estou acabando com o meu mocho, estou diminuindo, porque eu tinha muito mais mocho que é padrão. Agora estou dando um equilíbrio. Se preparem para 21 de abril, é a maior oferta de matrizes mochas da história. Hora do intervalo, né, gente? Rapidinho, eu volto já já com mais Terra Pecuária pra você. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você está assistindo Terra Pecuária, o melhor do campo na sua TV. Esse é Tiago Trevisi, da Guadalupe Agropecuária. Valeu, Tiago! E se embora até três lagoas no Mato Grosso do Sul, conferir os detalhes de um remate inédito da raça Cindy. É o primeiro leilão Cindy, Castilho e OAT. Roda o VT. Em meio às chopalas, animais de tons avermelhados chamam a nossa atenção. Estamos em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Esse é o SimJT, roubando a cena com um espetáculo de indivíduos que há quase uma década se tornou a paixão do selecionador Ângelo Tiberi e sua família. E é ao lado dessas duas promessas do SimJT que a gente começa essa reportagem para falar de um remate que une dois criatórios consagrados no Brasil. Sim de Castilho e SimJT. Ângelo, acho que é uma parceria que veio para ficar, né? Vocês que têm aí despontado em animais dentro das principais provas, campeonatos pelo Brasil, né? Ah, sem dúvida. Adáudio, uma referência para a gente. Nosso começo foi com o criatório do SimJT e Castilho e com uma conversa, já desde o ano passado, a gente fazendo um planejamento para a Exposebu, porque nós temos os leilões nas fazendas. E aí, como a Exposebu é uma grande exposição, um cenário que o mundo inteiro assiste... É uma vitrine. É, uma vitrine. Nada melhor que se juntar um grande criador como o Adáudio, uma referência para a gente e onde a gente começou. Então, fizemos o leilão SimJT e Castilho e SimJT e Convidados, edição Exposebu, que começaria presencial esse ano, mas passou a ser virtual, mas não deixou de ser um leilão importante. Uma parceria que traz uma satisfação muito grande para o SimJT. Está com o ícone do SimJT, que é o Adáudio. E a gente tem um respeito muito grande. E tem aí um convidado especial, Duda, também. Vários amigos. E também não deixou de ter muita qualidade, né? A gente já pode dizer aqui pela EDA, pela Haja Vista, duas bezerras que mostram aí um pouquinho, né? Uma prévia do show de genética que vocês vão disponibilizar ao mercado, né, Angelo? Abrimos mão de 50% da melhor bezerra já nascida aqui, Campina, com registro. Abrindo mão com o coração do EDA. Bastante, mas é gostoso ter parceria, né? Como a gente tem com o EDA, como a gente tem com o Adáudio, como a gente tem com o Dr. Pedro, como a gente tem com o Duda, como a gente tem com o Papito, José Má França. Eu posso dizer que tem várias parcerias com o SimJT aqui. E aqui também uma filha do Xilom com a Coralina, que pra mim é um modelo de raça. É uma bezerra que me encantou desde o nascimento. É um recheado de qualidade de animais jovens, né? São pequenas babies aí que vão se destacar com certeza. Uma delas podem ser uma grande campeã nacional. A gente vai ter aí seis bezerras, mas também tem outras oportunidades. Queria que você falasse um pouquinho mais, né? Sobre o que vocês vão colocar à venda, né? Porque teremos aí também, inclusive, uma vaca parida e preme. É, esse foi um diferencial, o Geraldo conversando, pra cada promotor colocar um animal um pouco mais adulto, né? Uma vaca parida, já preme novamente, pras pessoas terem a possibilidade de coletar quem quiser fazer uma coisa mais de imediato. Então vai ter uma filha do Unicef, uma vaca importante nossa, uma vaca que foi comprada na liquidação da Caralotá. Uma vaca linda e ótima de produção, super funcional. Vocês vão ver pela filha. Habilidade materna, já parida, pariu aos 24 meses, já está gestando novamente. Então é muita precocidade e qualidade. E as bezerras vêm das nossas melhores doadoras. Vêm da Bela, vem da Coralina, vem da Campina e vem da Flor. Ou da Ótima, que foi a grande campeã em Natal, que é a crioula do Jota França. Nós vamos vender duas pranhas, inclusive da nossa melhor vaca. Hoje, eu digo assim, de momento, a vaca que mais tem produzido animais de pista, que é a Ética, uma filha da prata conquerente. Foi uma coisa que a gente idealizou desde o começo. Falei, Adal, me vende uma aspiração da prata, que eu queria fazer um acasalamento que eu acho que daria muito certo. Aí veio a Ética, que está mostrando uma produção sensacional. Então vai ser uma pranhas da Ética e uma pranhas da Visagem, que fez a recordiça de Olhos nas Estrelas, se você viu. Uma bezerra maravilhosa, com o produtor Juliano, o Papito, mais um amigo. São três parceiros. Então nos gratifica muito poder oferecer ao mercado o que a gente tem de melhor. A gente andando com você aqui na fazenda, você está sempre aqui acompanhando a evolução desses animais, vendo animal que entrou no cio, animal que precisa mudar de piquete. E eu acho isso muito importante, porque você realmente consegue ver o quanto a raça expressa seu potencial dia após dia, no campo, num trabalho a pasto, né, Anjo? Sem dúvida, é o que a gente prioriza aqui. Os animais de pista são uma necessidade para um grande evento. Mas o Cinde vive aqui na São João, nas pastagens, nas dificuldades da seca. E a gente sempre procurando fazer um suplemento que dê um respaldo para o gado, mas o Cinde é impressionante. Esse é muito satisfatório para um... Eu nasci dentro da pecuária, né? Do zebuína, posso dizer. Porque o pai criou várias raças e a gente no Cinde não tivemos a oportunidade de criar o Cinde junto. Mas agora aqui na São João, a gente vê, se o seu pai estivesse aqui, eu vejo meus filhos participando comigo, se o meu pai estivesse aqui, para mim seria uma honra, assim, imensa. As novas gerações vêm com força total e muito empenho para aprender a colocar em prática esse dom em criar zebu, que está no sangue. Eu sempre falo que os animais mais jovens têm que ser melhor que as mães, né, que os pais. E eu vejo aqui uma geração, esse aqui vem vindo aqui me ajudando. Eu acredito que é isso, a juventude, né? Os jovens serem melhores que os pais, é o que a gente preconiza, né? E no trabalho de seleção, a mesma coisa. E essas babies aí, eu acredito que das que vão ser disponibilizadas no leilão, todas vão ser superiores às mães. Então, esse é um projeto evolutivo, né? Com bastante genética, com bastante critério. E falando do Tutu, né? Ele que agora, devido à pandemia, está um pouquinho mais aqui dentro. Tutu, o que você está achando de participar da preparação desses animais para o leilão? Então, muito bom, né? Agora esse caminho até o leilão foi por aí. É, eu acho legal, ele disponibilizou para me dar uma força. Tem se dedicado, já tem arriado o próprio cavalo. Eu falo, pai, eu quero aprender desde o começo. Desde arriar um cavalo, até limpar uma baia. O que fica aqui? O espaço para você convidar todos os amigos? Porque a gente agora começa a entrar nessa contagem regressiva, né? Sem dúvida. Convidar todos para poder ter a oportunidade de ter uma parceria em uma bezerra maravilhosa como essa. É o melhor animal que nasceu aqui. Campina com registro. E aqui do outro lado, uma filha da coralina com chilão. Obrigado a todos. Estão convidados para o dia 7 de maio. O leilão virtual pelo canal do Boi. Conecte Leilões. Carvalho Assessoria. Terra Pecuária. Nos dando esse prestígio muito grande. Meus colaboradores aqui. Meu filho. Minha filha que não está aqui, mas que tem me ajudado muito sempre. É uma satisfação muito grande. Por hoje é só, minha gente. Até o programa de amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Beijo. Terra Pecuária. Oferecimento Genética Aditiva. Fazenda Camparino. Terra Brava Agropecuária. Fazenda Reata. Guadalupe Agropecuária. Fazenda Jacamin. Genética BR. Cindy Castilho. Vita Sal. Cindy Porangaba. Nelore Pintado PO. Hélio Correia de Assunção. Pecuária Brasil.